Bem-vindos! É tempo de Botafogo, rapaziada. Que título, que jogo, que história. E olha, o Botafogo tá caminhando pra mais um título na temporada. Campeonato Brasileiro tem duas finais nessa semana, um na quarta, contra o Internacional no Beira-Rio e o outro no domingo contra o São Paulo no Nilton Santos. E a gente vai explorar muito, muito essas histórias alvinegras que a gente esteve lá em Belo Horizonte acompanhando, se emocionando, curtindo, porque realmente foi um time espetacular. Foi um jogo espetacular de grandes jogadores, de um grande treinador. E a gente vai ter um grande convidado aqui também, pra que a gente possa embarcar nessa história, nesse amor dos torcedores pelo Botafogo. Porque foi lindo, né, Caio? A gente esteve lá e foi demais. Que história maravilhosa, que jogo, que espetáculo. A gente pôde ver com os nossos olhos e sentir na pele esse amor dos torcedores pelo Botafogo, né? Coisa linda. Boa noite a todos. E foi uma delícia ver como as duas torcidas interagiram, dentro e fora do estádio, com respeito, sem violência. Acho que foram mais de 70 mil brasileiros, né, acompanhando tanto torcedores do Galo como do Botafogo, e num clima muito legal. Dentro de campo, um jogo histórico. É épico pela expulsão no primeiro minuto. A gente ia falar muito no desenrolar do programa, de tudo o que aconteceu, de todo o mérito do Botafogo, pra ficar com esse título inédito. E desse Atlético, que chega em duas finais e acaba ficando longe, na verdade, ficando fora da Libertadores do ano que vem. Mas tem muito assunto. E eu vou começar aqui com o nosso amigo Fábio Júnior. Fabião, acho que venceu o melhor time, né? É, eu concordo com você. Eu acho que até pela temporada, pelo jogo, pelo time também, em transamento. Acho que o coletivo do Botafogo tem funcionado melhor. Boa noite pra você, Caio. Paulinho também, sempre um prazer muito grande. Roger, amigos de casa, sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. E pra falar também dessa final aí, que o Botafogo acabou vencendo, né? De forma merecida também, até pelo contexto geral do jogo. E a gente vai falar de Libertadores, a gente vai falar de título de brasileiro, de briga pelo rebaixamento, que ainda não tem nada decidido. E tem convidado, né, Paulo? Nosso diabo loiro. Que prazer ter você aqui com a gente. E eu vou deixar pra você fazer as honras, porque ninguém conhece ele melhor que você. Caio, muito obrigado por isso. Porque que privilégio, que honra. Mas o convidado não é esse, não, né? É quem vai chamar o convidado e você conhece bem. Calma, eu conheço ele bem. Achei que você tinha ido já na Venezuela. Porque senão ele tava achando que ele seria um convidado. Ele não é. Ele vai apresentar o nosso convidado. Que ainda é mais ainda, né, do que ele. Boa noite, Caio. Boa noite, Fábio Júnior. Boa noite, Roger, a todos. Eu tenho esse privilégio. Hoje eu tô meio que de Botafogo. Não sei se vocês viram. Tô de branco e preto. Você tá entendendo? E não é por acaso, né? Não é, óbvio que não. Eu penso em tudo, Caio. Mas eu vou chamar esse cara que é fantástico, um apresentador diferenciado. Faz comigo, segue o jogo. Ele acreditava no título desacreditando. É, né? Sofreu. Aquele Botafogo mesmo. A índia. Botafoguense. Como todo bom Botafogo. Exatamente. Ele acreditava, desacreditava. Acreditava, desacreditava. Lucas Gutiérrez. Luquinha, apresenta o nosso convidado craque, Luquinha. Ele nasceu na Venezuela. Defende a seleção da Venezuela. Veio jogar no Brasil e ganhou seis títulos com o Galo. Mas no Botafogo virou o Savalizo. Um maestro que não grita. O craque calado. Posso anunciar em Portunhol? Jefferson David Sabarino Quintero. Campeão da Copa Libertadores. Savalino, muito boa noite, amigo. Obrigado por aceitar participar aqui com a gente. Sei que foi esse final de semana muito desgastante para vocês. Um jogo 90 minutos com menos um. Depois viagem, festa, não dorme. Tem que atender a mídia. Poxa, seja bem-vindo, cara. E que bom com esse sorriso aí. Você é mais introvertido, mais encabulado. Mas participa aqui com a gente, com esse sorrisão bonito que você está. E com essa alegria de ser campeão da Libertadores. Não, a verdade é que agradecer a todo mundo aí. Estou muito feliz. Seguramente o torcedor do Botafogo também está muito feliz. Mas comemoramos, comemoramos muito. O Botafogo merece esse título. E bom, agradecer a vocês pela entrevista. E bom, vamos por mais. Então deixa eu começar aqui, que eu vou começar com uma pergunta fácil. Que eu tenho certeza que ninguém te perguntou ainda. A questão é a seguinte, Savarino. Com a expulsão do Gregory, aos 40 segundos, na hora que você viu o cartão vermelho na mão do árbitro, qual foi o palavrão que saiu da boca de um venezuelano? Aquele ferrou, ponte que partiu. Qual foi a primeira palavra que saiu da sua boca? Pode falar que o horário deixa, pode falar que o horário deixa, pode falar. Permite. Conho é a madre. Esse é aquele pior palavrão que vocês usam na Venezuela? Sim, usamos muito, na verdade, lá na minha cidade. A verdade, mas foi um momento muito ruim para todos nós. A verdade, com um minuto do jogo, perdi um jogador muito importante como é o Gregory. O jogador que rouba as bolas aí no meio campo para entregar a nós aí no ataque. E bom, eu acho que o time teve muita sabedoria, muita inteligência. O Arthur Jorge também foi muito corajoso para me deixar a mil solzinhos ali no meio, junto com o Luiz Henrique. E o Marlon foi lá atrás na saga para defender. Mas foi um momento corajoso e, graças a Deus, deu tudo certo. Sem dúvida nenhuma, foram premiados demais por causa dessa coragem do Arthur em manter vocês quatro ali na frente, dando liberdade para vocês atacarem também, a movimentação do Marlon. Mas depois desse palavrão, e eu acho que todos os botafoguenses soltaram esse palavrão, cada um com o seu escolhido, com o seu palavrão mais apropriado. Em que momento, assim, porque eu também soltei um palavrão falando, ferrou, o Botafogo praticamente acabou o jogo, né? Mas em que momento você dentro do campo, depois que a bola começou a rolar, você falou assim, opa, tá encaixadinho, dá pra ganhar, dá pra jogar. Em que momento você percebeu isso que dava, que passou esse desespero momentâneo e falou assim, cara, dá pra jogar, a gente tá bem. Sim, a verdade é que, primeiramente, o Marlon Freitas reuniu a todos os jogadores ali e ele falou assim, amigo, se for desse jeito, desse jeito vai ganhar. Então, eu acho que quando ele falou isso, ele passou muita confiança para a gente. A gente pegou uma força aí muito grande. E bom, tudo começou quando o Luiz Henrique fez o gol e eu senti que conseguíamos ganhar o jogo. Já com o pênalti, a gente pegou depois mais confiança. Mas, segundo a final, depois recebimos dois a um e aí você fala, agora vem eles para cima. Agora vai ser mais forte ainda. Mas, graças a Deus que deu tudo certo, o treinador ajustou bem o time e, bom, ganhamos um título muito importante não só para a nossa carreira, mas para a torcida do Botafogo, que merece muito. É isso, a gente tá mostrando aí já os melhores momentos. Embaixo já apareceu, bota de novo, rapaziada, o QR Code para o pessoal participar com a gente aqui. Perguntas para o Savarino, elogios, declarações de amor para o Savarino. O que vocês quiserem mandar para a gente. Fotos assistindo a grande final da Libertadores. Cornetagem aqui para a gente. Vocês já sabem participar e a gente adora da participação de vocês. Savarino, primeiro, parabéns, não só pelo título, mas pela bola que você tá jogando. Eu tive a oportunidade de, na sexta-feira, encontrar sua família no restaurante lá em Buenos Aires, tua esposa, com as crianças, e pedir para que eles mandassem os parabéns e a boa sorte para o jogo que acabou sendo o jogo do título inédito. Cara, o que você fala eu acho que é muito importante, porque mostra o trabalho de um líder dentro de uma equipe no momento que você mais precisa dessa liderança. Você acabou de dizer, poxa, na hora que a gente perde um cara, o Marlon junta todo mundo e fala, pô, se é desse jeito, nós vamos ganhar desse jeito, vamos se adaptar às dificuldades. E a gente já tinha visto, né, já tinha viralizado aí nas redes uma palestra, uma preeleção, aquela corrente de vestiário com o Marlon também incentivando vocês antes do jogo do Palmeiras. A minha dúvida é o seguinte, o Arthur Jorge foi gigante, foi corajoso, mostrou que ele é um treinador diferente na hora que ele tomou a decisão por não tirar um atacante e permanecer com vocês e ir ocupando espaço numa linha mais baixa. Isso foi treinado? Ele trabalha durante a semana, olha, se nós perdermos um jogador, vamos trabalhar dessa maneira? Se nós tivermos um a mais, nós vamos trabalhar de uma outra maneira? Ou foi uma adaptação do momento circunstancial que vocês se juntaram e acharam que era o melhor para aquela circunstância? Na verdade, nós não trabalhamos nisso, jamais pensamos que numa final tão crucial como era a final da Libertadores, íamos a perder um jogador como é o Gregory ali dentro do campo. Eu acho que foi no momento, como falei, o time foi muito corajoso, tive muita inteligência, muita sabedoria para afrontar o momento e, bom, eu acho que também a chave do jogo foi que fomos muito efetivos lá no ataque, isso nos ajudou muito e, na verdade, estou muito feliz. E a mentalidade do grupo, eu acho que estava muito forte também para esse momento. Fala, Savarino, Paulo Nunes aqui, primeiro eu te parabenizar, não só pela conquista, mas por toda essa temporada que você veio fazendo no Botafogo. O time do Botafogo, eu já falei isso várias vezes, esse ano me dá prazer, quando eu não estou trabalhando fazendo o jogo, ele me faz parar para ficar olhando, observando o Botafogo jogar, porque é bonito de ver. A gente, se a gente for analisar o time do Botafogo e a gente analisa muito, é difícil você escolher um cara, esse cara é o mais importante da equipe. Então, isso mostra primeiro o trabalho do Arthur, do Arthur Jorge, porque quando você tem sete, oito jogadores que possam, que pode ser, esse cara foi o cara da temporada. Não, cada um escolhe um ao outro, mostra a qualidade do trabalho do treinador. Mas me chama muita atenção esse meio campo do Botafogo, porque eu fui atacante e quando tinha meias com a capacidade que você, com a Almada tem, de um passe que quebra a linha, daquela jogada individual da tabela, me encanta. Então, me encantava sempre ver o jogo do Botafogo. Mas, cara, eu quero te fazer uma pergunta, porque provavelmente, ou lógico, você ainda não caiu a ficha. Vocês estão entrando para a história de um clube glorioso, gigante, sendo o primeiro campeão da Libertadores, primeiro título. Eu acho que o título mais importante, não posso dizer que é o maior, mas é o mais importante. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí vocês vão disputar quarta-feira outro título importantíssimo. Como que trabalha a cabeça nessa hora, nesse momento? Depois de tanta festa. Depois de tanta festa, porque assim, eu acho que você não é muito de festa. Se fosse eu, eu estava dormindo nessa hora já. Tanta festa. Ou sem dormir, três dias. Ele não estaria dormindo, Savalizo, ele não ia estar dormindo, ele ia estar virado. É mentira dele, Savalino. Eu queria saber como é que vocês trabalham isso também. Isso é uma coisa que me passa pela cabeça. Não, a verdade, para te responder a pergunta, a primeira pergunta, eu acho que cada um faz melhor a outro, não? Temos um time muito bom, jogadores que chegaram, o Almada, o Luiz, o Igor Jesus. Eu acho que complementa muito nosso trabalho. O Gregory, que está ali lutando atrás, o Marlon Freitas, que joga bem com a bola e toda a saga também. Eu acho que temos um time muito forte e cada um faz melhor a outro. E a verdade, para nós, isso é importante. Temos que trocar o chip, como fala o treinador. Já festejamos lá em Buenos Aires, festejamos quando chegamos aqui em Rio. E, na verdade, agradecer a todo o torcedor do Botafogo pela festa que fizeram quando chegamos aqui. E, bom, agradecer a Deus por tudo. E agora já estamos pensando no jogo contra a Internacional. Já amanhã viajamos e esperemos estar todos saudáveis, que é o mais importante para continuar lutando pelo título do Brasileirão. Fala, Savarino. É o Fábio Júnior aqui, tudo bem? Boa noite. Fugindo um pouquinho desse contexto, primeiro, eu queria te parabenizar, lógico, pelo título, pela conquista, por tudo que você vem fazendo também. Parabenizar também o contexto geral, todo mundo envolvido, que tem a questão lá do pessoal que trabalha no Botafogo no dia a dia, que deixa tudo arrumadinho, tudo preparado. Então, essas pessoas também têm que ser lembradas nesse momento, na verdade. Então, parabenizar a todos vocês por essa conquista da Libertadores. E, especificamente, o seguinte, fugindo um pouquinho do campo, queria saber, você tem oportunidade de falar como está a sua adaptação ao Rio, como está a sua adaptação no Brasil com relação à família, com relação a filhos. E depois da expulsão que aconteceu no jogo, se o Arthur Jorge pediu para você especificamente alguma função diferente que você estava acostumado a fazer. porque nós vimos você trabalhar muito por dentro, participando bastante dessa marcação, ajudando bastante, tendo que baixar um pouco as linhas. Se ele chamou você e te pediu alguma coisa específica. E também para completar, você tem que falar também com relação à seleção venezuelana também. A gente pode entrar nesse contexto também. Se o sonho de disputar uma Copa do Mundo ainda continua vivo. A gente sabe que teve algumas questões aí que acabam complicando um pouquinho, mas como que está essa cabeça também nesse sentido, em relação ao Campeonato Brasileiro, porque você tem um jogo agora também difícil pela frente. Foram várias perguntas, né? Vamos lá, vamos recapitular. Primeiro é sobre a família. Você tem melhor hora para isso. Sobre a família e a adaptação no Rio, vai. Tá bom, não. Minha adaptação no Rio tem sido muito rápida. Quando eu cheguei aqui, você sabe como é trocar de clube, sempre buscando casa, buscando onde você vai viver, tudo isso. Buscando um carro, qualquer coisa que nós precisamos. Mas dentro do clube, eu acho que me receberam muito bem. Todos os jogadores me receberam muito bem. Por isso, minha adaptação tem sido muito rápida. Minha família gosta, ou tem gostado sempre do Brasil, da gente do Brasil. A gente do Brasil é muito acolhedora, muito sociável. Então, isso é muito importante. E, bom, minha família está muito feliz aqui no Rio. Sobre agora, a função que o Arthur Jorge pediu para você fazer. Ou só falou assim, meu amigo, tem correr dobrada agora. Se vira aí. Se vira sozinho aí de volante. Se vira nos 30. Não, a verdade, o Arthur Jorge, como eu falei, não era a minha função. Minha função dentro do campo. Mas era o momento. O momento eu precisava de fazer desse jeito. Como eu falei, o treinador foi muito corajoso de deixar os atacantes dentro do campo. E, bom, graças a Deus deu tudo certo. E fomos muito efetivos lá no ataque. E, por isso, acho que foi e que deu tudo certo. E sobre a última seleção venezuela, né? Sim, com respeito à minha seleção. Não lembro muito a pergunta. Pode lembrar de novo. Não, se vocês estão acreditando, né? Você continua acreditando ainda com relação a disputar uma Copa do Mundo. Se o sonho ainda continua vivo ainda com relação a isso. E aquela assistência não precisava, né? No último jogo, né? Não, sim. É verdade, sim. Eu acho que nós vamos acreditar até o final. Perdemos um jogo que era muito importante contra a Chile nas últimas rodadas da eliminatória. Empatamos contra o Brasil. Precisávamos ganhar também. Mas nós continuamos acreditando. Espero que o 2025 seja um ano abençoado para a gente levar a Venezuela para a primeira Copa do Mundo, se Deus quiser. Bom, Garamboni, bota aqui, então, as perguntas que a rapaziada tem mandado aí para o Savarino. Para eles participarem também. Consegue botar aqui do lado o Savarino, aqui no telão? Só rapidinho. Pode, enquanto a gente bota, pode... Só para jogar uma pimentinha nele? Sim, bota. Eu sou curioso com essas coisas, porque eu gostava, eu gostava de... Da noite. Não, gostava de machucar as equipes que eu tinha jogado anteriormente. Hoje o jogador não gosta nem de comemorar e eu gostava. Pergunta se ele entendeu direito. Você entendeu ou não? Está entendendo a pergunta? Entendi, entendi, sim. A verdade é... Você ganhou o título em cima do Atlético. Tem algum gosto especial em relação a isso? Não, não, não. A verdade é um gosto especial não, mas é sempre mais que tudo respeito, respeito pelo todo que conquistei no Atlético, a verdade é... Mas disfruto, disfruto desse momento, é um momento muito especial na minha carreira e mais que um gosto especial, eu acho que é uma sensação estranha jogar contra jogadores com quem você jogou, companheiros com quem você teve um momento de tristeza, de alegria, com quem você ganhou muitos títulos, mas a verdade agora estou no Botafogo, disfruto desse momento também, a torcida do Botafogo me deu muito carinho e, bom, a celebrar que nós temos que disfrutar muito. Bom, Savarino, pedi para o pessoal participar com a gente, a gente separou algumas aqui, o José Luiz Balieiro, não sei se você está conseguindo ver aí de onde você está, se você tem o retorno, mas ele diz assim, Savarino é o motor do Botafogo, é o nosso camisa 10, que fazia anos que não tínhamos, Savarino, você é craque, a Maria Tereza Melo é campeão, ninguém ama como a gente, hashtag, é, e o Kaique Oliveira de Macedo fala assim, ó, Savalino, Savalizo, eu te amo, muito obrigado, olha, ele ali agachado com a bandeira e a camisa do Botafogo, estendidas embaixo da televisão, assistindo a final da Libertadores, é muito amor, hein, Savarino? Sim, sim, a verdade, como falei, a torcida do Botafogo merece, quando eu cheguei aqui, eu sabia da fome que essa torcida tinha de títulos e, a verdade, para mim, isso que me deixa feliz, que eles estejam felizes e que possam disfrutar desse momento que eles tanto precisavam. Savarino, me chamou a atenção a sua substituição, você saiu antes do que o Almada e o Luiz Henrique nessa partida e nos últimos jogos o Arthur Jorge tem te deixado mais, ele faz essas modificações, até porque ele tem jogadores no banco de reservas para manter o mesmo nível, né, são jogadores importantes também e ele te deixa jogar mais tempo do que os outros dois, não sei se por função tática ou por entendimento de alguma situação. Desgaste também, né? Desgaste físico. Não, então, e aí eu queria entender isso, se você cansou mais nessa partida, até porque você jogou o jogo inteiro contra o Palmeiras e o outro, eu acho que o Luiz Henrique foi substituído, o Almada também, ou se foi realmente um desenho tático que ele enxergou ali para botar o Júnior Santos e o Matheus Martins, né? Matheus Martins. Ah, não, não, quando ele bota o Savarino, ele bota o Danilo. Danilo Barbosa. Bota o Danilo. Sim, eu acho que são os dois aspectos, né? Eu vim com uma sequência de jogos, não só com o meu clube, mas também com a minha seleção, vim jogar dois jogos seguidos com a minha seleção e depois eu viajei lá direto para o jogo lá no BH, depois vim aqui, viajei para São Paulo a jogar contra a Palmeiras, joguei 90 minutos, depois fui lá em Buenos Aires para jogar a final e também o momento do jogo, eu tive muitos desgastes ali no meio para defender, então eu acho que por isso foi a minha sustitução. E bom, o mais importante foi que quando entrou o Danilo também o time ficou muito ajustado, ficou bem, quando entrou o Alan também, todos os jogadores que estão no Botafogo são jogadores de alto nível, são jogadores que podem aportar muitas coisas também e bom, temos um elenco muito forte e isso para mim é o mais importante. Eu só fiz a pergunta porque o Savarino dos três, de repente é o que entende melhor a parte tática, um cara que se sacrifica até mais para ocupar espaços. Não, também, mas até para ser mais velho, o Savarino é um cara que tem essa leitura muito inteligente. É nessa linha que eu queria entrar, porque assim, quando ele fala que não foi trabalhado durante a semana, eventualmente jogar com homem a menos, fala muito da inteligência dos jogadores do Botafogo, porque não é fácil você se adequar a essa circunstância, você mudar o seu plano tático, você abrir mão de ter a bola e fazer um jogo de sacrifício sem recompor, por exemplo, a cabeça da área. Mas o descortinho rápido, o pensamento rápido do Arthur Jorge também. Exatamente, ele foi corajosíssimo, mas assim, conhece esses caras, sabe o que eles podem entregar. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e a sua adaptação, cara, você jogou muito no Atlético, numa função de ponta, mais aberto pelo lado do campo. E agora você, e eu acho que é um dos segredos desse teu grande momento e desse ótimo ano do Botafogo, é justamente vocês quatro se aproximando e você e o Almada trocando de posição. Aquele cara aberto, aquele ponteiro, hoje você já é um meia. Um meia atacante que está em todos os lugares do campo, que pisa na área, que faz gol, que dá passe para gol. É onde você se sente mais à vontade? É uma maturidade que você foi adquirindo com o passar do tempo? Porque você está jogando muita bola, cara. Sim, sim, a verdade, eu já tenho tempo, quase dois anos. Mas no Atlético também joguei jogos jogando aí livre, de 10. Quando jogava no Atlético também joguei jogos assim. E todos os jogos que joguei lá nos Estados Unidos também joguei desse jeito. Minha seleção também tem jogado desse jeito. Quando jogava lá na Venezuela também joguei assim. E como você falou, no Atlético eu tinha um rol diferente, quizás de mais punta. Também sei, toda a minha carreira joguei nessa posição também. Então tudo depende do rival que você tem na frente e do que o treinador que era para o jogo, entende? Então o mais importante é que onde eu jogar é sempre aportar para o meu time. E graças a Deus esse ano tem sido um bom ano e tudo tem saído bem. Avarino, a gente vai botar mais perguntas aqui do pessoal no telão. Mas antes de aparecer, ó, mas já apareceu. Eu ia te fazer uma pergunta rapidinho. Porque eu acho que você estava na briga para ser o rei da América, cara. As tuas participações, você foi decisivo contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Ficou com ciúme do Luiz de ter levado? Fala assim, pô, me dá metade dessa chuteira aí, cara, de ouro aí. Não, a verdade é que o Luiz tem sido um dos nossos melhores jogadores também no ano. Eu acho que ele merece também. Não falo que eu não merecia, mas se ele ganhou para mim, eu fico feliz por isso. E, bom, a verdade é que ele merece porque tem feito um ano muito bom. De um nível muito grande. Tá aí, ó. O Aldir Cone dos Santos Filho, em campo no Newton Santos pelo Botafogo. Isso aí provavelmente foi na final da Libertadores. Ou não, né? Porque o Botafogo abriu o campo para o pessoal assistir. Foram mais de 50 mil pessoas no Newton Santos para assistir a final da Libertadores. Ó, Aldir Neto, Aldir Filho e Vânia Nicolau. O Rafael Moniste pergunta, o Savarino, as brincadeiras do Deverson foram comentadas e serviram de motivação no vestiário? Não só a do Deverson, mas até as provocações que tiveram entre Botafogo e Atlético no jogo do Campeonato Brasileiro. Isso serviu para alguma coisa? Vocês trouxeram isso para o vestiário para dar um pouquinho mais de motivação? Não, eu acho que nós, se falamos, falamos muito disso, mas mais para nós, jogar mais bola que qualquer briga, entende? Nós somos um time que gostamos de jogar e não de cair nessa acera, nessa briga que quizás o Atlético, em seu momento, quis trazer para nós. Nós falamos mais bem que íamos só a jogar bola e a ganhar o jogo. E isso foi muito importante também para o jogo. E o Cristiano Rezende Franco pergunta o seguinte, Savarino, qual a partida, excluindo a final, né? A caminhada do Botafogo, qual foi a partida mais difícil da Libertadores e por qual razão? Meu Deus, a partida mais difícil. Eu acho que o jogo contra São Paulo, nós empatamos lá em casa, depois tínhamos que ir lá em São Paulo, São Paulo lá em sua casa é muito forte. Fazemos o gol e depois eles empatam o jogo, depois nós vamos nos pênaltis. E aí eu acho que esse foi um jogo muito difícil para nós, contra um grande rival. Está aí, respondido. Geralmente, Caio, eu estava no primeiro jogo, acho que você fez esses dois jogos da Libertadores, né? O jogo do Botafogo e São Paulo, eu fiz os dois. E provavelmente o São Paulo foi o time que mais botou o Botafogo em dificuldade no jogo de volta, né? É importante, no jogo da volta. É, no jogo da volta. Principalmente no primeiro tempo, foi um amasso. E o Botafogo poderia ter definido a classificação já no Rio. Aí, com a atmosfera, com a torcida empurrando, realmente o Botafogo teve dificuldade. Tive dificuldade no Morumbi. Mas você sabe o que eu acho? É que dentro desse processo, dessa construção para bater campeão nesse jogo de sábado contra o Galo, você tem que passar por várias etapas. E aquela ali foi fundamental para você ganhar nos pênaltis, mostrar que você está forte emocionalmente. E aí eu queria pegar esse gancho, Savarino, e voltar ao jogo do Brasileiro contra o Palmeiras. Porque vocês vinham de três tropeços dentro de casa, pelo Brasileiro, onde vocês queimaram a gordura e a distância que vocês tinham para o Palmeiras. Na minha leitura, e eu não trabalhei no jogo, mas acompanhei de casa, vocês começam o jogo inseguros. Palmeiras perde o gol com o Gustavo Gomes de cabeça, o Rony acerta a trave, tem três, quatro chances claras de gol. E depois do Grú, do Gregory, vocês tomam conta do jogo. E aí vocês amassam o Palmeiras e me dá a impressão que ali vocês voltam a ser Botafogo. Vocês chegam em Buenos Aires sabendo que dificilmente vocês perderiam aquele título. Foi um momento crucial para essa campanha? Qual a importância do jogo do Palmeiras, mesmo sendo em outra competição para essa decisão contra o Galo pela Libertadores? A verdade, nós sabíamos que era um jogo muito importante no campeonato. Era o jogo mais importante. Não falo que os outros também foram muito importantes. Nós víamos de três empates seguidos. Já o Palmeiras estava ali perto de nós. Nós já tínhamos passado na frente. Mas sabíamos do grupo que nós tínhamos que nós podíamos ir lá e ganhar o jogo. E, bom, tudo aconteceu, tudo deu certo. Graças a Deus, ganhamos o jogo lá. E, bom, estamos a três pontos na frente com dois jogos no Brasileira. E, como você falou, eu acho que isso nos deu muita confiança para nós ir lá na final da Libertadores para ganhar o título tão esperado pela torcida. Eu tenho uma curiosidade para fazer uma pergunta para ele. Não só eu, acho que é a torcida do Botafogo inteira. Eu queria saber qual é a relação de vocês, atletas, com o presidente Textor. Porque ele me parece um cara, primeiro, muito presente. E um cara muito extrovertido, um cara que acompanha o dia a dia. Presidente, não. Papai. Papai. Papai chegou. O papai chegou. E outra. Como você já imagina o seu futuro, vai ficar no Botafogo. A torcida do Botafogo está apreensiva. Já? Quer tirar ele? Já, não. Porque ele jogou, eu não. Mas vários clubes, com certeza, estão interessados. É o dia do Fico. Vai, fala, Savarie. Na verdade, o... O Textor é mais que um presidente, um amigo para nós. A verdade é como ele atua, como ele nos visita. Ele vai no treino, vai nos jogos. Isso para nós transmite muita confiança. Para nós, ele foi o cara que me ligou quando eu vim para cá, para o Botafogo. Uma pessoa extraordinária. Então, para nós, isso é muito importante. E espero que nós continuemos dando muita alegria para eles. Tá aí. Ô, Savarie, vou fugir um pouco do contexto do futebol. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o seu país. Sobre a Venezuela. Você é um cara que está vivendo muito... Tem quanto tempo você já mora fora da Venezuela? Brasil? Depois Estados Unidos? Voltou para o Brasil? Oito anos, sim. Entre Estados Unidos e o Brasil. Oito anos, né? Paulinho já... Fui em São Cristóvão. São Cristóvão jogar? Quarenta dias fiquei em São Cristóvão. Eu já joguei também em Caracas pela Libertadores, né? Libertadores. Conheço Los Rocks. Conhece Los Rocks? Já fui velejar de kitesurf lá. Que lugar espetacular. Conhece? As melhores praias do mundo, sim. As melhores praias do mundo. Parece muito com as Maldivas, né? Aquela coloração, aquele de azul, né? Tantos tons de azul. É espetacular. Los Rocks, com certeza. Mas a minha pergunta vai muito sobre a vida na Venezuela. Que a gente tem pouca informação. É um país que tem um presidente já há bastante tempo. Inclusive, teve eleição agora, ele ganha novamente, o Maduro ganha novamente. E uma vitória até meio que contestada, em cima de contagens dos votos. O Lula, nosso presidente... Qual é a palavra que se usa? Quando ele era muito amigo do Maduro e começou a contestar. E parece que não são mais grandes amigos assim. Queria que você falasse um pouquinho da vida lá, se a vida é boa, se o governo dá esse apoio pra seleção. Como é que tá a vida na Venezuela? Se você sofre também com muita gente, como muita gente sofre e tem sofrido na Venezuela. Queria que você passasse um pouquinho do contexto da Venezuela, que é sempre um país muito fechado. Que pouca gente tem oportunidade de conhecer. Sim, é verdade, de política não vou falar muito. Não gosto de falar de política, mas... Bom, acho que quase todos os meus familiares estão lá na Venezuela. Tive muitos momentos ruins, muita gente passando fome, muita gente brigando para sair, para ter boa vida. Mas eu acho que acontecendo tudo isso, igual o venezuelano é muito feliz. Isso é o que marca o venezuelano, que o venezuelano é muito feliz. Ele se levanta de qualquer jeito para trabalhar, para conseguir muitas coisas para a sua família. E bom, eu fico sempre com isso, que o venezuelano pode estar passando qualquer coisa, mas ele sempre acorda para fazer uma boa vida lá na Venezuela. Tem outros lugares? Tem um país muito lindo, tem praias, tem montanhas, tem neve, tem muitas coisas que eu vou aproveitar na Venezuela. Tem outros lugares que você indica, assim, para passear, os brasileiros tiverem interesse, assim, eu indico Los Rocks porque eu velejo, eu faço kitesurf e lá, além de lindo, tem ventos também que são espetaculares para a prática do kitesurf. Mas tem outros lugares que você indica, ó, se quem gosta de serra, de montanha, vai para tal lugar. Tem um lugar que se chama Mérida, é onde tem neve, tem muitas montanhas lindas, tem também praias, Los Rocks, Tucacas, tem muitos lugares muito lindos lá na Venezuela que a gente pode ir e desfrutar muito. Savarino, eu tenho grandes amigos, foi meu último clube como profissional, eu tive a oportunidade e a honra de vestir a camisa do Botafogo. E queria, além do Fábio Noronha, que é preparador de goleiro, do Rafa Rezende, que trabalhou muito tempo aqui no Sport TV e faz parte da equipe de scout, eu queria que você desse um abraço apertado no Marcão Silva, que é o assessor de imprensa do Botafogo, porque ele teve uma atitude que me deixou muito honrado, cara, me deixou muito emocionado. Eu e o Roger, né, Roger, quando a gente, quando acabou o jogo, nós descemos pro gramado e já estávamos indo embora, e eu não tinha percebido que ele estava com a taça, que ele tinha a taça de campeão nas mãos, embrulhada, né? Era o prato, aquele prato lá, né? E aí ele veio até mim e falou assim, Caião, pô, você faz parte da nossa história, você vestiu essa camisa e eu queria muito que você pudesse tirar uma foto com a taça. Então, faço questão de registrar publicamente aqui esse ato gigantesco da parte dele e queria pedir pra que você desse um abraço da minha parte e agradecesse mais uma vez, porque eu acho que ele foi de uma sensibilidade que me deixou muito comovido. E pra terminar, encaminhando já pra você poder curtir um pouquinho as crianças, Savalizo, você sabe o que significa? Você gosta dessa maneira carinhosa como a torcida brinca com o seu nome? Sim, a verdade eu gosto, tem muitos apelidos, tem Savadeus, Savagol, Savalizo, tem muitos que a gente fala aqui, Savarrindo, tem muitos que falam aqui no Brasil, mas eu acho que a minha característica é mais Savalizo. Savalizo, então, Savalizo. Grande abraço, obrigado pela participação. Mais uma vez, pela gentileza de estar aqui com a gente até essa hora, que você descanse, que você desfrute, que você faça um grande jogo na quarta-feira e que vocês conquistem conquistem também o objetivo de vocês, né? São dois grandes times, mas que vocês ajudaram, né? Porque vocês conquistam, vocês liberam mais uma vaga direta pra Libertadores. Então, tanto o Inter quanto o São Paulo... O G6 vira G8. Se aproveitaram dessa vaga que o Botafogo abriu pra eles. Tenho certeza que vão ser dois jogos difíceis, mas que vocês conquistem o objetivo de vocês, tá? Grande abraço nosso aqui, muito carinhoso pra vocês e pra todo o time do Botafogo e pro Arthur Jorge. Obrigado a vocês, que Deus te abençoe. Manda um abraço pra todos aí e, bom, vamos por mais. É isso. Tá aí o craque do Botafogo, multicampeão já aqui no Brasil, né? Porque ele conquista a primeira taça com o Botafogo. Tá pra conquistar mais uma nessa semana. E no Atlético ele foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, não é isso? Exatamente. E acho que três vezes campeão mineiro, se não me engano. Ele tem seis títulos conquistados com o Atlético. Com o Atlético. É, então... A passagem dele pelo Brasil... Então já é ídolo no Atlético e no Botafogo. Pra um venezuelano, né, cara? Tem pouco tempo ainda. Eu tava almoçando lá em Buenos Aires com o Gabriel. Gabriel Faria, meu amigo. Atleticano pra caramba. E ele tava indignado. Ele tava fazendo isso em Buenos Aires, tava jantando. Então ele foi trabalhar. Só eu trabalhei, né? Ele tava trabalhando lá em Buenos Aires? Isso é pra você ver quem trabalha e quem vai pra esboa. A gente se surpreende, a gente se surpreende com o Caio assim. Tem momentos de lazer também, né? Obrigado. Faz parte, né, cara? Tem esse apoio moral. Paulo Nunes e Rodevalor. Tem uma coisa certa. É, é difícil. Não, mas ele tava indignado. Ele falava exatamente isso. Ele falava, Caio, o Savarino é muito ídolo do Galo. E ele saiu por 2 milhões pros Estados Unidos e voltou por 10 milhões. Como é que o Galo... E já tá valendo 20, pelo menos. Pô, depois do final de semana, campeão da Libertadores, campeão de tudo. Mas é só um registro e o Savarino... Pô, figura carismática, bacana, né? Não, e quando a gente... Vamos informar. Vamos informar. Vamos informar. Pro nosso telespectador, a melhor imagem, a melhor áudio. Então, a gente bateu um papo com ele. Ele tava com uma cara de cansado, tadinho. Não, e falando assim, é... Baixinho, falando baixinho. Falando baixinho, eu falei, ih, caramba, coitado, ele tá muito cansado. Ele vai... Será que ele vai conseguir participar assim bem e tal? Aí, quando entrou, já com aquele sorriso e tal, tirou onda o Savarino aqui com a gente. Então...